Se um dia você for Porque tudo que é meu é pra te dar carinho Tudo que sou só tem valor no teu caminho Meus olhos foram feitos para te enxergar A minha voz pra te falar de amor A pele que me cobre é o teu cobertor Meus lábios só existem para te beijar Princesa, eu sou teu pai Me faz esse carinho e me deixa ficar Pra sempre guardadinho Onde é meu lugar, seu coração Princesa, toma de mim Me encaixo direitinho no seu manequim Foi sob medida toda feita pra mim Oh, princesa Oh, eu te amo Meus olhos foram feitos para te enxergar A minha voz pra te falar de amor A pele que me cobre é o teu cobertor Meus lábios só existem para te beijar Princesa, eu sou teu pai Me faz esse carinho e me deixa ficar Pra sempre guardadinho Pra sempre guardadinho Onde é meu lugar, seu coração Princesa, toma de mim Me encaixo direitinho no seu manequim Foi sob medida toda feita pra mim Oh, princesa Oh, princesa Eu te amo Oh, princesa Oh, eu te amo Oh, princesa Oh, eu te amo Amor